Próximo Mano, mano Aí a gente tenta defender a classe Mas tem momentos que... Não dá, né Não, não dá Homem além de facana é burro, né Perto e veloz Não dá pra defender, não dá Nossa senhora Próximo Pastor, abram suas bíblias em Zacarias Eu O Thiago Bernadak aqui perguntou se pizza de motel presta, cara Eu já fui no motel pra aproveitar e almoçar É boa, é boa, é boa Comida de motel no geral é muito boa, especialmente as massas Principalmente quando você dá aquela comida de cu é boa também Meu Deus do céu O Michael Nessolo pelo menos não é Malakias É verdade Pra fazer essa piada tem que conhecer a bíblia, então Tá de parabéns, viu Tá de parabéns Muito bom, muito bom Essa foi ungida Tem uma medalha pra esse homem, né Caralho, tem que dar a medalha pro chat inteiro Não, o chat hoje tá Vocês tão matando nós, velho Vocês tão matando nós, velho Tem piedade Você dóla em piedade Tem piedade de nós Caralho É, Jesus perdoa O chat da groselha não Aqui é um livro que eu trouxe uma informação informática Que o Malakias é o último livro do Antigo Testamento Aí, ó Do Velho Testamento Meu Deus Você tem o Roberto Nessolo Você tem o Zacarias Por que não tem o Zacachoras? Esse aí era ator de drama, né Aí o Mário S falou Tem o Zacacérios? É Zacanagem isso que vocês estão fazendo com a gente Bacanagem Véi, vocês são loucos Nossa Passeando no shopping Foda-se KKK Convocado na CPI Oh meu Deus Muito bom Muito bom Ai, pera, pera, pera Deixa eu ver o comentário O Dan Stannos Rhaerion Estou cozinhando milho Na panela de pressão E toda vez que o Yuri Dá risada Diz que a panela Pico Olha o Yuri fazendo Falso flag Aí Põe 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 Eu tô doendo Põe Põe Velho, eu juro A gente podia parar Com toda a pauta E só Os comentários Véi Caralho Tô chorando Véi Vai tomando Põe O Roberto Nossa Yuri Tá fazendo Sopa Põe Põe Pagaça Papanal Próximo Boa noite Grupo Hoje estou Naqueles dias Muitas dores Anciã De volta Esse é da mesma espécie Do Olavo Você chega lá Você chega Sobe uma montanha Tem um velhinho Sábio Que não vai militar Ancião De vômito É só Você pegar Aquela sopa Aquela sopa Que a moça Estava fazendo Aquela sopa De massa Corrida E dá Pro mestre Dos magos Que aí você vai ter Ancião De vômito Ai meu Deus O Zezinho Barcello Deu dois Né Falou Borges Saudades Da Arca Principalmente A escola Dominical Era bom Cara Eu tenho saudade O pessoal da Arca Tá se articulando Aí Mas é complicado Porque todo mundo Trabalha Mas porra Suspiros Suspiros De saudades Todos os vagabundos Do Hangar Que faz Corre O Hangar Gente Tudo vem de PEC Do pezinho Aqui ó O Roberto Pascardi E o Célio Mandaram duas Aqui E se tem Pazuello Por que Que não tem Pazo Alelo Ou Pazo Mastercard Nossa Que louco Meu Deus Essa não dá Pra passar Ali no cheque Nem no cartão Próximo Seja livre Eu sou um jabutista A tartaruguinha Tô cedinho Pela camiseta E pelo conhecimento Em biologia A gente sabe Que é um Bolsodarista Ai meu Deus Achei que o Boggs Ia pedir o comentário Do Ninho Yuri Você que é assassino De jabutista Jabutista Sabinadar Viu gente Também Não é um fundo Igual uma pedra Não Próximo Ô meu Deus Meu Deus Romântica Romântica Eu não sei Quanto a vocês Mas deu uma Saudade do Jorge Agora É romântico É romântico É Tá empurrando a janta Pra cima Ai ai Meu amor de Deus Eu fiz essa imagem Peraí Só brinca Atenção O alune Comentou Shortface No céu Exato Meu Deus Porra Porra Matheus Meu testículo Sumiu Não tô zoando O que eu faço Voltou Isso é real Isso é real Isso acontece Mas acontece até os 10 anos de idade A gente tem que abrir um quadro Chamado As histórias que o Túlio conta Vai dar um quadro Vai dar um quadro de 3 horas Eu fiquei curiosa pra saber que foi apagado A foto A foto Tomara né O Ronaldo Silva O Ronaldo Silva falou Se tem jabuti Por que não tem o depois Jabuti Mas pior Teria sido Teria sido Excelente Pode ser o mesmo Quando a língua Não chamou os vegetarianos De contrafilar Aí o melhor E o vinho suave Então Poderia chamar Suavinho O cara que eu tenho a impressão Que é mais ou menos assim Que o idioma alemão Se faz Porque ele tem uma palavra Para absolutamente tudo Deve ser Gente Gente Pelo amor Jesus amado Hoje tá foda Hoje tá complicado Tá complicado O idioma Falando que vai ter pesadelos Com o desenho Lá Com o que 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 Vai mais 50 ways to eat Cock Gente Pra quem não sabe Cock É galo Tá Ele também é chamado De rooster Mas aí é porque Cock É piadinha Porque Cock É pau Né Então 50 Pinto 50 Jeitos de comer Um pinto Ou um pau É E Eat Em inglês Tem a conotação sexual Exatamente Mesma coisa de Eat pussy E Isso Mas não é o comer Igual no português Não É comer É tipo É Cair de boca É Cair de boca Cair de boca É Quase Um Kama Chuta Subiu É Muita gente Chupa um pão É mais ou menos isso Roberto Macedo Roberto Macedo Você tem cocktail Por que não tem Dickface É É verdade Você sabe que O Kama Sutra A Bruna falou Do Kama Sutra É um estágio Superior Geralmente O cara começa No sofá Sutra Eu vi essa piada Eu vi Essa piada Meditando E levitando Lá no horizonte Essa piada Me fez desintegrar Mas Bruno Isso é normal É Sintonia Mestre Aprendiz Isso é É